O Amazonas ainda deve levar 12 anos para melhorar os índices de saneamento básico que colocaram o Estado entre os piores do país em coleta e tratamento de esgoto. E esse indicador negativo reflete diretamente na saúde da população. Essa é uma realidade que precisa mudar. Menos de 8% do Estado tem tratamento de esgoto e água de qualidade nas torneiras. O dado foi divulgado pela Confederação da Indústria no início da semana e coloca o Amazonas como o terceiro pior Estado em saneamento básico do país. Manaus tem peso importante nesse índice negativo. A capital possui apenas 20% de coleta e tratamento de esgoto. O desafio é chegar a 2030 com pelo menos 80% das casas interligadas a estações como essa. Inauguramos desde junho quando nós assumimos três estações de tratamento de esgoto. Temos mais de 15 unidades sendo reformadas e melhoradas. Nos próximos cinco nós vamos investir 880 milhões. Então, para atingir essa meta de 80% é muito mais de um bilhão de reais investidos na cidade de Manaus. Mas até lá é preciso que a população mantenha cuidados permanentes para não adoecer. A falta de saneamento básico está diretamente ligada a graves doenças que podem até matar. Então, as principais são as verminoses, que podem ser transmitidas por água ou alimento contaminado. A hepatite A, que é uma hepatite muito comum, que pode causar um processo inflamatório no fígado. E talvez a mais temida seria a leptospirose. Já no interior do estado, é preciso ações mais efetivas das prefeituras. Dos 62 municípios, apenas 18 possuem plano de saneamento básico. Os outros despejam os dejetos direto em rios e igarapés. Um crime que tem reflexos no meio ambiente e, principalmente, na saúde da população. As iguarias amazônicas são apreciadas por muita gente da região e também de fora. O mineiro teve a ideia de trazer o sabor da culinária da terra dele e aliar ao amazônico. Será que deu certo? É o que a gente vê agora na reportagem de Gabriela Moreno e Daniel Mello. Tucupi, jambu, pimenta murupi e o nosso bacalhau da Amazônia. O pirarucu, iguarias típicas da região. Quem vai à feira da Manaus Moderna consegue encontrar todos esses alimentos e muito mais. Pirarucu, é. É porque eu já morei aqui, né, há cinco anos atrás. Aí agora eu estou a passeio. Aí estou aproveitando aqui para levar o pirarucu. Tem muitas opções para fazer, né? Tem muita coisa boa aqui. Então dá para fazer. Já imaginou preparar um desses alimentos aliados à culinária de outras regiões? Esse chefe de cozinha arriscou. As linguiças, por exemplo, são típicas de Minas Gerais. Mas aqui ganharam novos sabores. Você já ouviu falar em linguiça de pirarucu com mangarataya? E de jambu com tucupi? Pois é, elas existem. E não para por aí. Tem também de tucumã com queijo coalho. Nós estamos estudando gastronomia, então tem que ter essa coisa do nosso toque. Então nós não usamos nenhum tipo de conservante. Usamos só o sal de cura, né, que é obrigatório para evitar crescimento de bactérias, etc. Mas o restante são todos temperos nossos. A gente procura fazer em cada sabor um tempero diferente. O aguilar é mineiro. E foi daí que surgiu a ideia de trazer o gostinho dos embutidos mineiros aliados aos sabores amazônicos. O resultado eu vou avaliar agora, experimentando a linguiça de pirarucu com alcaparras. Um sabor sem igual. Toda essa criação foi possível através de um curso universitário do SENAC, que também incentiva o empreendedorismo. No primeiro período, o aluno tem o conhecimento da habilidade, habilidade básica. Métodos de cocção, molhos, né? E já no segundo período, eles têm uma disciplina a foco, que para nós é o empreendedorismo. Como parte do curso, o chefe de cozinha precisou apresentar um projeto que recebeu o nome de Encontro de Sabores. E deu tão certo que ele aproveitou a oportunidade para ganhar um dinheiro a mais. E já trabalha até com encomendas. É, a gente começou devagar, né? Com orientação dos professores e fazendo uma ou outra linguiça. Oferecendo para os amigos de onde eu trabalho, lá do quartel, para eles experimentarem. O pessoal gostou. A quantidade de maus tratos a animais tem crescido aqui em Manaus, segundo a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo. Apesar disso, algumas pessoas ainda têm se dedicado a cuidados aos bichos. Companheiros leais, dóceis e amorosos. Por meio do olhar, a comunicação e o entendimento se tornam presentes. Jocicleia tem essa paixão por animais desde criança. Ela tem seis cachorros e três gatos e trata os bichinhos como filhos. Desde pequena, antes de ouvir falar em proteção animal, eu já comecei a pegar os animais na rua e levar para casa para cuidar. É um cheira daqui, beija dali e tem até comidinha na boca. Cada animalzinho tem sua cama e com direito a nome gravado. Lola foi encontrada na rua por Jocicleia. A cadela cega estava em situação de abandono e maus tratos e hoje é uma das integrantes da família com tratamento especial. É da família, é filha. É chatinha às vezes. Nossa, como ela não enxerga. Ela ouve ruídos, ela ouve barulhos e ela late. Nossa, ela late. Já teve reclamação de vizinho. Mas da porta de dentro da minha casa, para dentro, sou eu que mando. Criar um animal requer, além do amor, muitos cuidados. O grande erro de proprietário é ter o cão semidomiciliar. O que é um cão semidomiciliar? Ele é um cão que vive dentro de casa e fora de casa. Então ele tem contato com cães de rua e tem contato com as pessoas de casa. Então por isso ele pega muito mais doença e passa também doença para os cães de casa. Mas ao contrário da dentista, muitas pessoas ainda maltratam, abandonam e muitas das vezes até matam. Segundo a DEMA, o número de maus-tratos a animais tem crescido aqui na capital. Em 2017 foram registrados 134 boletins de ocorrência. Já este ano, até a data de hoje, foram 141 ocorrências. 74 deles já foram encaminhados para a justiça. Mas a polícia acredita que esse número deve aumentar até o fim do ano. A maioria das vezes os maus-tratos vêm dos próprios donos. Aqui em Manaus, uma ação da polícia tenta diminuir a violência contra os animais. Então duas vezes por semana nós estamos com a patrulha canina nas ruas para tentar diminuir esse índice e verificar se realmente procede, né? Porque em alguns casos não procede. Em agosto deste ano, mais de 100 cães e gatos foram encontrados em situação de abandono na zona oeste de Manaus. O denunciado responde pelo crime na justiça. A pena para maus-tratos a animais é de seis meses a um ano de prisão. Além de multa conforme a lei de crimes ambientais. E para quem quer denunciar, o número é 99962-2340. Ou pode procurar a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo no Parque 10, zona centro-sul de Manaus. Jovens ribeirinhos de mais de 30 comunidades do Amazonas participaram de um encontro aqui em Manaus. Foi uma espécie de intercâmbio. Na chegada, aula de teatro. É o que tem feito os jovens ribeirinhos perderem a timidez. 50 jovens ribeirinhos de oito municípios e de mais de 35 comunidades participam desse intercâmbio. Tudo gratuito. Eles estão a semana inteira alojados na própria sede da Fundação Amazonas Sustentável. O objetivo do projeto é trazer conhecimento a esses jovens que muitas das vezes não têm acesso à educação. Com isso, eles poderão levar esse conhecimento a outras pessoas da comunidade, para que mais tarde eles possam assumir as suas lideranças. Elias Capistrano tem 16 anos e passou três dias para chegar à capital. Para ele, a viagem valeu a pena. Esses três dias foram bem significativos para todos nós. Nós viemos aqui, fazemos uma troca de experiência, na qual eu e todos os outros jovens podemos levar para a nossa comunidade, incentivar e conscientizar as pessoas menores. Por aqui, os meninos aprendem sobre autoconhecimento, direitos, desenvolvimento sustentável, história da Amazônia, liderança e até mudanças climáticas. Estar pelas nossas comunidades ribeirinhas, por tudo que a gente acredita. E hoje aqui a gente tem essa oportunidade de estar fazendo esse manifesto pela Amazônia e pelas comunidades ribeirinhas. Então, isso traz uma força muito grande para a gente, lutar mesmo pela Amazônia e ter esse ativismo. Tudo acontece uma vez por ano. Então, são jovens lideranças de diferentes rios do Amazonas, pensando no futuro e pensando no agora também. A gente costuma falar bastante que a juventude é o futuro da nação, mas é também o agora. A UFAM realiza hoje um festival amazônico de quadrinhos. É um espaço para divulgar artistas e fazer uma interação com o público amante dessa arte. O Curumi, o indiozinho mais famoso aqui do Amazonas, foi um dos destaques. Os detalhes com a repórter Gabriela Moreno. Mário, é o seu primeiro festival amazônico de quadrinhos, onde mais de 20 artistas locais vendem ou divulgam suas obras. Entre eles, um dos personagens mais conhecidos do Amazonas, que é o Curumim, e foi inspirado no Mário Adolfo Filho. Mário Adolfo, fala para a gente um pouco dessa programação de hoje. É, aqui estão expostos mais de 20 pessoas, 20 artistas com trabalhos locais, exatamente no melhor momento dos quadrinhos da história do Amazonas. E eu acho que todo mundo que é envolvido com quadrinhos, com desenho, conhece Curumim, né? Então a gente está aqui participando até para incentivar a leitura. O MEC, ele preconiza que os quadrinhos são uma forma de incentivar a leitura. Vai ter outras edições? Não, por enquanto não. Essa é a primeira. A gente está fazendo aqui na UFAM, mas a gente está programando outras, quem sabe para alguns lugares mais perto da cidade, mais no shopping ou lá que São Sebastião. Obrigada, Mário. Olha, o evento vai até às 21 horas aqui no Rau da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM. E eu estou feito o convite para você de casa. Volto com você, Mário. Obrigada, Gabi. A gente convida também todos a participarem do Teleton, a rede solidária do SBT, que começa hoje e vai até amanhã. Por isso, amanhã não teremos a exibição do Jornal em Tempo. A gente se vê na segunda. Até lá. Teleton, 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 Teleton.